A paz de Deus. Aqui a irmã Raquel, minha esposa. Graças a Deus está se recuperando do acidente que ela teve. E aqui se encontra uma família kurda. Salam Allah. Amém. Amém. Ele falou que eu sou o irmão Lukman, que eu sou curdo. Essa é a minha esposa também. Eu sou da norte da Síria. Essa é uma parte dos meus filhos. Eu tenho o grande desejo de ser um membro da verdadeira videira. Eles estão esperando a misericórdia de Deus. Deus preparou a mansão para vir. Então eles têm um hino avulso em curdo. É o sentido de gravar o hino assim, mandar para a Irmandade. Para eles verem como é a linguagem kurda. E essa vai ser a primeira família kurda que vai obedecer a Deus. Deus que abençoe. Escuta um hino. Eu não entendo também o curdo, mas vamos escutar. Eles cantam do fundo do coração deles. Paz, Deus. Deus que abençoe. 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 Deus que abençoe.